Rapaz do céu, a gente ficou pobre de uma noite pro dia, Stelly. O que que aconteceu, hominho? E aí, meu mano? Cara, sumiu o dinheiro. Eu, Renan, eu acho que foi a Karol, mano. Você já conversou com ela? Não, não vi não, mano. Mas a gente ficou pobre, galera. Tamo com mil reais ali, só de um milhão, mano. Meu Deus do céu. Pra onde? Pra onde foi nosso dinheiro, hominho? Mas como é que faz, Renan? Desse jeito não tem jeito aí. É, mas não tem como. Mas, galera, brincadeiras à parte, a gente acabou comprando uma coisinha aqui que logo, logo vocês vão ver. Inclusive, a gente tem que devolver os implementos que a gente alugou, certo? Que é o Fiat aí, né? Com o transbordo. E o Stelly, eu acho que ele vai estar vendendo o resto da batata lá, né, Stelly? Que sobrou? É isso aí, meu mano. Temos que levar esse restante da batata. Alguns implementos a gente já devolveu em off, tá, pessoal? Então, sobrou o Fiatão aí, o Renan já vai levar ele. E, Renan, não vai ficar com saudade do Fiatão, não, mano? Rapaz, não vai ficar com saudade, não. Porque, pra mim, eu me... Bom, o menino ajudou bastante, foi guerreiro, o bicho aguentou muita coisa. Mas, a gente tem que devolver, porque não é nosso, galera. Então, vamos devolver tanto o Reboque como o Fiatzinho aí, mano. E vambora, Stelly. Mas, bom, quero ficar com saudade depois daquilo que tá esperando nós na loja, né? Ah, mas não tem nem como. A galera vai ficar louca, vai ter que ver aqui lá, rapaziada. Pra quem tava gostando dos tratores que a gente já tinha, com esse daí, a galera vai ficar babando em cima da tela. Eu tenho certeza. Mano, a galerinha vai pirar, hein, velho? Mano, eu tô muito ansioso pra trabalhar com esses tratores logo, velho. Na verdade, o dono da loja ligou pra nós e falou que tem nada, né, Renan? Nós já pagamos, já transferiu, só falta pegar, mano. É, dá até pra perceber que já pagou, né? Porque eu li um milhão por dólar de poder, já foi, né? Olha isso, galera, é muito ruim de fazer curva aqui, mano. Oi. Nós é tão corajoso que nós nem foi aos implementos, tá ligado? Como é novo, não tem o que olhar e já falou que tá lá, nós já foi na hora. Sim, a gente já passa pra cá. Dinheiro pra lá e recibo pra cá, tá ligado? Bom, deixa eu ver se eu consigo passar o sequinho, Renan. Porque eu vou ter que descarregar ainda depois de lá e eu tô com preço, mano. Vejo a hora de ver aqueles grutos, mano. Vai lá. Nossa, mano, eu tô pensando como é que eu vou entrar na loja do Butina com isso aqui que não manobra, véi. Ah, deixa no posto na loja do Butina, tanto faz. Se eu quero o lugar que você conseguir. Ah, mano, vou ter que deixar no posto lá. Pedir pro Dona ir buscar depois, porque não tem como, mano. Não manobra isso aqui não, véi. Eu acho que você consegue entrar de frente lá mesmo, tá ligado, Renan? Você meio que entra de frente lá e deixa lá na marcação e já era. Beleza, então vou tentar, galera. Vamos tentar, porque o nosso fitzinho aqui está ali no... Não exterça nada, tá ligado? É, mano, complicado isso aí, véi. Esse transbordo já não ajuda, né, pra... Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. O transbordo não ajuda ainda e piorou mais ainda, galera. Caraca, mano. Eu tenho que olhar o preço da batata, véi. Mas, na verdade, não tem muita escolha, né, Renan? Nesse momento agora a gente tá precisando de dinheiro, véi. É, pra quem... Nossa, mano. É, foi pra uma boa escola, galera. Não vou ficar chorando, não, porque a coisinha que tá ali a gente vai poder utilizar muito. E o negócio, cara, a gente vai pôr ele pra puxar, mano. Vai ter que ser muito grande, porque o mini nem tem força, rapaziada. Já pode se saber disso aí. É, mano. Agora vai poder ficar em outro patamar, né, Renan? A gente vai abrir um leque de possibilidade pra nós, mano. De mais implemento, mais coisa. Você tá doido, véi? E vai ser tudo de categoria grande, maior, mano. E por mega grande, tá ligado? Porque o negócio ali tem força mesmo pra arrastar, mano. Um negócio muito forte, véi. Mas a vida é assim, né, Renan? Como eu sempre falei pra você, né? Já investiu... Mano, enfiou a cara aquela vez pra comprar o campo. E agora, praticamente, nós compramos a vista dos tratores, mano. Tô feliz demais, véi. Sim, mano. A gente provavelmente... Eu acho que não vai precisar nem fazer muito empréstimo. Pra quando for comprar alguma coisa outra grande, que a gente pode engatar atrás dele... Por quê, galera? Porque a gente já vai vender um pouco da batata. Então vai ter um dinheirinho que vai entrar, né, mano? Bom, vamos ver como é que vai ser aí. Mas se precisar, a gente vai lá e faz, tá ligado? Sempre deu bom aqui, né, véi? É, o Ivan vivia falando que nem eu falei o negócio aqui, mas... O Ivan tava errado, viu? Eita, tô tentando vender aqui. Mas parece que não quer descarregar, não. Deixa eu ver o que que é aqui. Agora foi. Ah, tava descarregando atrás. Nada de atrás. Vamos ver, galera. Olha como é que é ruim pra manobrar isso aqui, galera. Oxi. Só foi mil, hein? Não, é que eu tava descarregando atrás, aí eu parei pra descarregar de lá, tá ligado? Ah, entendi. Como é que é a questão aqui? É aqui que... Vamos retornar aqui? Vai ter que consertar pra retornar, o Isle. Ah, atrás, aí eu parei pra... Que rouba aí era essa, homem? Ah, entendi. É, pois é, mas eu tô achando que se o Botina, ele afinou um pouco a voz, viu? Tá diferente a voz dele, você não percebeu? Bom, mano, já... É, mano, a Botina tá complicado. Já vendeu aí, homem? Já vendi, já vendi lá. Deu mais 20 mil pra nós, né? Que coisa boa. Olha que da hora isso aqui, galera, ó. Quem lembra disso daqui, mano? É da hora esse negócio do Chaves aqui, velho, no muro. Bacana demais, mano. Ah, aquele piche que tem, né, mano? Sim, ó. É bem... Mano, foi bem feito, velho. Olha aqui que da hora. Tem umas mesinhas passando aqui, ó. Bom, eu vou deixar esse caminhão aqui, meio que na loja aqui, velho. Depois a gente dá um jeito de buscar, porque... Eu que não vou querer levar esse caminhão pra depois vir buscar os tratorzão, né, mano? E a galerinha já viu aqui, velho. É, e eu já tô aqui faz tempo, só não mostrei pra galera. Mas, galera, eu lhes apresento aí os novos tratores brutos da fazenda. Tamo aqui com o Case. Rapaz, tamo aqui com o T9 também, que é do Style, mano. Então, o negócio aqui é bruto agora, galera. Tamo na brutalidade aqui agora. Eita, Renan, né? Tinha olhado ele praticamente pelo aplicativo, né? Por fotos, mas olhando de perto, olha o tamanho disso aqui, mano. Caraca, o olhinho tá enchendo até dado, hein, Renan? Quem diria? Vamos falar quantos CV tem em cada trator, mano. Não sei o quanto CV tem. Fala aí. Mano, eu acredito que é 600 alguma coisa, velho. Esse trator aqui, ele tá original, o motor dele, sabe? Tá original? Eu não tô nem sabendo, esse aqui tá chipado. O meu, rapaziada, eu mandei chipar até quando desce, tá ligado? O meu, o Style, tá com 900 CV, homem. 900! Eita, nós. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu acho que eu tô falando baboseira. Mas eu tenho certeza, Renan, que o meu trator deve ter uns 690, alguma coisa assim. Não tô nem achando ainda, lógico, até ele. Dá uma achada. Ó, vou mostrar, inclusive, pra galera aqui, ó. Galera, a gente pegou esse case aqui, ó. O Stager Series, mano. Ele, atualmente, pro chip, ele tá pra 900 CV, galera. Então, bichão, como eu falei, vai arrastar qualquer coisa que não é pôr atrás dele, mano. Caraca, hein, mano. Renan, vai vendo, mano. Quem diria que não ia chegar num patamar desse aqui, hein, velho? Os caras que estavam desacreditando agora chora, né, Renan? Vai vendo. Tem que chorar mesmo pra não... Olha, eu vou te contar. Mas, mano, vou entrar dentro dele aqui. Tô nem de vontade. Vou entrar dentro dele aqui. Vou pôr na câmera. Nossa Senhora, mano. Olha a brutalidade disso aqui, galera. Olha a frente dele, como é que é robusto, mano. Vamos dar uma partida? Caraca, hein. Guarda até gosto. Nossa, ó o barulho. Caramba. Pô, olha o tamanho de escapamento. Renan, você sabia que esse trator, ele é praticamente quase o mesmo trator da categoria? Olha pra você ver o movimento dele, pra você ver o escapamento, das coisas. Aqui é o Scania Holland, é o mesmo dono, pô. Sim, olha isso, galera. Olha, mano, olha a brutalidade disso. Olha o barulho dele, mano. Praticamente o mesmo trator, galerinha. Só que algumas peças modificadas. E claro, o do Renan tá shipado, né? Mas lógico, senão vai comprar uma coisa boa já, né, galera? Mano, isso aqui não vai arrancar a gente de árvore agora, rapaz. Vamos sair arrancando árvore de tudo aí agora. Ô, olha o tamanho desse trator no asfalto, Renan. Ocupa as duas faixas, velho. Mano, vou até ligar o alerta aqui. Eita, batido no celular, não para com isso não, mano. Tô ligando o alerta aqui, hominho. Tudo é carma. Nossa, mano, olha o tamanho. Parou no meio da rodovia, seu louco. Nossa, sim, ó. Vou ver as luzes, mano. Olha aí as luzes. Caramba! Caraca. Mano, a luz isso aqui é forte, galera. Deixa eu ver isso aqui. Você tá maluco, rapaz. É, mano. Ô, vou te falar pra você, velho. Essa articulação aqui também eu tô relando no volante, Renan. O negócio tá virando com tudo, velho. Olha isso. É, aqui também, mano. E que negócio tá bruto. Pra quem tava reclamando do Fietim, tá ligado? O Fietim não articulava. Olha aqui, galera. Olha isso aqui, mano. Tanto que responde rápido. Mano, você tá doido, homem? Eu queria fazer uma coisa, mano. Rapaz, você imagina. Quantos transbordos cheios de cana esse bichão que não aguenta, hein? Caraca, mano. Mano, esse negócio é muito forte, Renan. Você tá louco, galera. Mano, a gente vai ter que comprar um zarado muito grande pra isso aqui, mano. Sério. É isso aí, rapaziada. Praticamente, então, agora que, né, comprou esses veículos aqui, mais à frente a gente vai adquirir novos implementos de grandes aí, rapaziada. Porque, tipo assim, olha os campões nossos, né, mano? A gente merece, vai. Tamo com o campão número 9, um buta no campo, né? Nós ficava um mó tempão aí fazendo o campo 9, arando. Chegue do sofrimento, galera. Que agora o bichão veio pra arregaçar mesmo, mano. É isso aí, mano. Não adianta ter tratorzão também, não tem implemento, né? Logo, logo a gente vai ter que comprar. É, por enquanto, galera, a gente vai pôr naqueles ali mesmo que não tem ali por enquanto. Tomara que não arrebente tudo as hastes ali, né, mano? Porque lá não pode aterrar até o aço que não faz nada, mano, coitado. É, eu quero ver se não puxa ele agora na velocidade máxima, hein, mano. Aê, galerinha. Olha que coisa linda, hein, mano. Olha isso. Olha isso, ele tá vindo lá com azuzão, hein. Tô chegando aí, mano. Ô, e a buzina, você já chegou a ver? Não, não cheguei não, mano. Nossa, mano, a buzina que tem desse negócio aqui, velho. Ah, não, até desanimei. Vou trocar isso aqui. Ah, não, velho. Sem zoeira, isso aqui tá parecendo... Como é que tá onde, mano? Sabe a buzina do quê? A buzina da minha moto, isso aqui tá parecendo homem. A buzina da minha moto. Olha aqui, um buta tratorniz com uma buzina dessa, velho. Pensa bem, rapaziada. 900 cavalos de pura ignorância com uma buzinha de mobilete, velho. Ah, não pode, não. Não vou nem buzinar isso por mais. Não, mano, sério. Isso aqui é a buzina da minha moto, galera. Sério. Acho que arrancaram a buzina de lá e o Steli vai ter que olhar amanhã. E punharam aqui, porque não tem como não, galera. Mano, olha o jeito que é fácil manobrar esse trator, Renan. Meio que você vira, ele vira com tudo, mano. Ô, Steli. Oi? Eu caí do cavalo, Minho. Ah, esse aqui, você esqueceu de pôr três pontos? Ele não tem três pontos. Pô, faz o seguinte, então. Deixa que eu engato esse aí. Você pega esse aqui, ó. Pega esse aqui. Ele não tem três pontos, mano. O meu não tem. Tem que tomar cuidado, então, mano. Na hora de comprar implemento. Sim, o meu não tem três pontos, mano. E não tinha a opção também de regular, eu acho. Vou até dar uma olhada aqui. Pra ver se eu não tô falando borracha. Renan, mas esse trator, na vida real, eles quase não vêm com três pontos mesmo, não, mano. Pior que não tem mesmo, mano. Não tem opção. Ó, o seu tem, né? Como eu tô com bastante... Isso, o meu tem. Como eu tô com bastante pressa, Renan, eu acho que eu vou pegar daqui de baixo e vou fazer um taillão reto, velho. Porque hoje eu tô meio loucão, viu, mano. Pô, você comprou com GPS também? Comprei. É o meu, eu comprei completão, mano. Tem que ser, né, velho? Qual que é a linha aqui? 180 graus? Pior que eu não vi, tem como você olhar pra nós? É, ali tá 180. Então vamos fazer um oitão aqui. Alt C. Ctrl S. Alt ID. Vamos configurar aqui. Bio ovo, vou pôr aqui, galera. Eita, nós, tudo ovo é do C, né? É lógico, já tá a marca ali, ó. 7, 180. 180. 7 aqui. Vamos adicionar. A gente seleciona aqui e tá pronto o nosso GPS, galera. Tá configuradinho, bonitinho. É. Eu só acho que você deveria ter configurado ele do lado do meu trator aqui pra não ficar uma faia aí, mas tá bom. Não, é só pra testar, homem. Tudo é carne. Alt X e vamos pôr pressão no bruto, galera. Ah, não faz nem força, velho. Negócio trabalhando a velocidade máxima no negócio, mano. Olha isso, galera. Ah, mas uma pergunta. Se a gente passar a grade aqui, não vai tirar o meu fertilizante? Não, mano. Não tira não, lembra que a gente fez o teste? Que coisa boa. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que não mesmo, né? Não, tira não, pô. Isso aqui é pra gente fazer a mistura, tá ligado? Uma coisa muito boa, Renan, que depois que a gente fazer o plantinho já vai ficar um 100%, mano. Sim, velho. Olha aqui, galera. Mano, sério, não tá fazendo nem cosca nele, Stahl. Não tá nem, olha, ele não tá nem forçando, velho. Ah, mas também, né? Com a 900 CV de pula, brutalidade. Mano, se esse aqui não tá nem brincando, rapaziada, olha aqui. Não tá nem esforçando, enquanto a gente vem baixando, imagina do Renan. Ó, meu, eu aqui tô em lenta, mano. Sério, tô em lenta aqui, velho. Mano, não tem nem como, galera. Tem que deixar o likezão pra nós, mano. Essa nova aquisição aqui foi a mais bruta aqui da fazenda, mano. Sério. É isso aí, mano. Eu sei que eu curti demais, cara. Tô com um sorriso até nas orelhas, tá ligado? Ih, Renan, isso aqui não vai ser, tipo assim, nós não vamos parar por aqui não, tá ligado? Não. Aquele ali tem que ficar ligeiro, que logo, logo, ó. Se nós se surpreender com isso aqui, vamos ver mais à frente o que vai vir, hein? É, galera. Agora ele vai ser só investimento bruto aqui pra fazenda. A gente teve maquinário pequeno, teve maquinário médio. Agora chegou a hora da brutalidade aqui, rapazada. Então, desce o dedo no like aí, porque, ó, vai vir coisa bruta mais pra frente aí. Só aguarde. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nova aquisição da fazenda. Comente aqui embaixo o que vocês acharam da nova aquisição aí, beleza? É nóis. Fica com Deus. Fui. 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 Fui.